O projeto de lei do Senado Federal foi distribuído para quatro comissões permanentes. Vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Assuntos Sociais. Portanto, deverá ter uma tramitação normal, como acontece com os demais projetos. Quanta votação só demora, não é isso? Esse projeto de lei ficou 11 anos na Câmara Federal. E nesse período, o Brasil gerou mais de 20 milhões de empregos novos, empregos de verdade com carteira assinada, deixando claro que esse projeto não serve para gerar emprego. E nessa semana agora decisiva, como é que está a relação do governo com o Congresso? Michel Temer brigando aí com Eduardo Cunha, como é que estava ali? Isso são questões do PMDB. E eu aprendi que é bom a gente cuidar do partido a qual você está filiado. Nessa semana, no Senado Federal, nós vamos concluir a votação da atualização da lei de arbitragem, trazendo para o serviço público também a aplicação da lei de arbitragem. Mas não desgasta o governo? Não pega no governo? Já que o Michel Temer é vice-presidente? Essa é uma questão interna do PMDB. Obrigado. Obrigado. Obrigado.